We run this crap Segura Twerk this truck Ah, cuidado, cês que pensa que a gente é fraco Ah, que o sistema é diferenciador Fazer o que se elas gostar de nós E nem liga pro seis que é playboy Fazer o que se o bruto aqui destrói Agora quem comanda é os cowboys É na quatro por quatro que elas ficam loucas Os bruto manda nessa porra De butina, calça, jeans e paieiro na boca Os bruto manda nessa porra É na quatro por quatro que elas ficam loucas Os bruto manda nessa porra De butina, calça, jeans e paieiro na boca Os bruto manda nessa porra 4 por quatro som tô orando Vive ela chapéu, butina Nós que manda nessa porra É os bruto que domina Se não aguenta, pula fora Que aqui nós tem disciplina, Bruni Barreto e DJ Kevin É fogo com gasolina Fazer o que se elas gostar de nós E nem liga pro seis que é playboy Fazer o que se o bruto aqui destrói Agora quem comanda é os cowboys É na 4x4 que elas ficam loucas Os bruto manda nessa porra De butina, calça, jeans e paieiro na boca Os bruto manda nessa porra É na 4x4 que elas ficam loucas Os bruto manda nessa porra De butina, calça, jeans e paieiro na boca Os bruto manda nessa porra Ai, DJ Kevin, Bruni Barreto Errou, bruto Ai, 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 ai É o DJ Kevin 4x4 o som torando Vive ela, chapéu, budina Nós que manda nessa porra É os bruto que domina Se não aguenta, pula fora Que aqui nós tem disciplina Bruni Barreto E DJ Kevin É fogo com gasolina Os bruto manda nessa porra Pega nóis